Semanalmente o deputado bate um papo conosco e vamos a Brasília ao vivo para falar sobre verbas para a rede pública de saúde, porque gente, saúde sempre em primeiro lugar. Recursos estavam parados há mais de quatro anos. Um levantamento foi feito e agora, se Deus quiser, vai ser liberado os recursos. Deputado, bom dia, muito obrigado pela sua participação e é Taubaté recebendo recurso importante para a área da saúde, né deputado? Muito bom dia, Alexandre Vilela. Uma alegria muito grande estar com você aqui em Taubaté, todo o Vale do Paraíba, na Metropolitana. Você que tem uma audiência fantástica nas nossas manhãs, haja vista essa participação dos ouvintes, sempre recorrendo a você, a Metropolitana, para auxiliar na solução das suas dificuldades, dos seus problemas e naquilo que é o nosso objetivo comum, melhorar a vida da nossa cidade, do nosso Vale do Paraíba. Em relação a isso, Alexandre, nós temos aí uma novidade muito importante, muito boa para Taubaté e para todo o Vale. Nós, da Frente Parlamentar, em defesa dos hospitais filantrópicos e das Santas Casas, que eu coordeno no Estado de São Paulo, junto com o deputado Antônio Brito, que é o presidente dessa confederação de Santas Casas, estamos desde o pós-pandemia trabalhando para dar o equilíbrio financeiro para as nossas unidades filantrópicas, aquelas que atendem pelo SUS, aquelas que atendem gratuitamente, que não visam lucro, que foram as mais prejudicadas durante a pandemia, pois atenderam a população e tiveram o aumento do custo de todos os seus insumos de uma forma assustadora. E os prejuízos foram acumulados, mas os nossos pacientes foram atendidos. Há um compromisso do governo federal de injetar 2 bilhões de reais na rede de saúde pública do Brasil, para que todas as Santas Casas do país inteiro, de Taubaté a Manaus, recebam um recurso para compensar esses gastos durante a pandemia e possam tentar minimizar e ajustar as suas contas. E na semana passada, o governo federal, através de uma portaria do Ministério da Saúde, finalmente atendeu o nosso pedido. E essa portaria foi publicada e os 2 bilhões de reais estão sendo injetados na saúde pública do Brasil para amenizar as contas das nossas Santas Casas e dos nossos hospitais filantrópicos. Inclusive, algumas unidades filantrópicas, como a APAI, por exemplo, estará recebendo recursos desta portaria que foi editada. E a boa notícia, aqui para Taubaté, a nossa APAI receberá 35 mil reais para auxiliar no seu custeio. E já o nosso hospital regional, que hoje é municipal, Alexandre, mas é o hospital regional de Taubaté, receberá uma verba extra nos próximos 30 dias de uma emenda que nós fizemos nesses 2 bilhões. E Taubaté, no hospital regional, receberá 9 milhões e 500 mil reais de aporte extra para auxiliar no custeio, nas cirurgias eletivas que estão represadas desde a pandemia. E isso é fundamental para que aquelas pessoas que estão aguardando um atendimento que não é de urgência nem de emergência, portanto estão na fila do atendimento de um exame ou mesmo de uma cirurgia de baixa complexidade, possam fazer. E que esta cirurgia de baixa complexidade não se torne, daqui a pouco, uma urgência ou uma emergência. Então, todas as Santas Casas do nosso Vale do Paraíba estarão recebendo esse recurso, porque nós trabalhamos para incluí-las na relação e especialmente Taubaté, 9 milhões e 500 mil reais de auxílio no custeio, Alexandre.